Vamos falar agora de Linda Batista, a grande cantora do rádio, foi eleita a rainha do rádio por 11 anos. Linda foi dos cassinos, depois das boates, sempre foi um grande ídolo. Linda Batista foi um fenômeno. Ela era campeã, ganhava tudo. Onde se metia era sucesso. Cativou um fã importantíssimo, que foi Getúlio Vargas. Dizia até que ele teria sido amante dela. Aí são as fofocas. Mas Getúlio Vargas chega a declarar Linda Batista como um patrimônio da cultura nacional. Ganhou a rainha do rádio por vários anos seguidos. Era difícil tirar a Linda desse pedestal. Os cassinos, o cassino da Urca, ela era a grande estrela. Era a grande estrela. Teve, inclusive, o caso com a Aracy, com os ciúmes do grande cineasta. Orson Welles, que esteve aqui. E teve um caso, acho que com as duas. Ou tentou ter o caso com a Aracy. A Linda não gostou, rasgou as roupas da Aracy. Mas a Linda era imbatível. Sucesso de tudo quanto é jeito. Não sei quais os prêmios que a Linda Batista não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Mas ela foi convocada na época da guerra para uma apresentação no Bratalhão. Ela, inclusive, gravou um samba do Grande Otelo. É do Grande Otelo? Sim. A Pátria está te chamando. A Pátria está te chamando. Porque o Brasil estava entrando na guerra. E ela era... Todo mundo queria a Linda Batista. Então, ela cantar para os soldados que iam para... Era comum isso. Os americanos faziam e faziam muito bem. Não estava lá o Glenn Miller para tocar para os soldados. A Linda era a grande estrela esperada por todo mundo. E gravou essa música do Grande Otelo. Vamos ouvir. Vamos ouvir. A Pátria está te chamando. Adeus, meu grande amor. Hás de voltar, se Deus quiser. Eu sentirei tua falta, mas tenho meu valor de mulher. Sei que partirás sorrindo, mas eu não ficarei chorando. Adeus, meu grande amor. A Pátria está te chamando. Na sua mochila já tem uma blusa de lã e cigarros também. Lá em casa, São Jorge Guerreiro, será iluminado o dia inteiro. Todas as noites ao deitar, por ti, meu amor, vou rezar. Adeus, meu grande amor. Hás de voltar, se Deus quiser. Eu sentirei tua falta, mas tenho meu valor de mulher. Sei que partirás sorrindo. E eu não ficarei, não ficarei chorando. Adeus, meu grande amor. A Pátria está te chamando. Outro grande sucesso de Linda Batista foi Me Deixo em Paz. Uma música que hoje a gente ouve direto, gravada por vários intérpretes. Me Deixo em Paz de... Do Monsueto, não é isso? Sim. O Monsueto que falava aquele negócio. Grande, enorme. Ela que abre as portas do sucesso para o Monsueto. Me Deixo em Paz, ele faz muito sucesso. Isso lançado no início da década de 50. Vamos ouvir. Vamos ouvir Me Deixo em Paz. Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito, é muito mais Você arruinou a minha vida Ora, barra, paz Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Me deixe em paz 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 A gente só não pode esquecer que a Linda Batista Ela começou acompanhando a irmã de Sinha Batista Que também é um grande sucesso, um grande ídolo da era do rádio Mas a gente não tem como fazer programa com todos São vários Muita gente ficou de fora Mas acho que merece um registro de Sinha Batista Que também foi rainha do rádio Mas o destaque maior realmente foi com Linda Batista